Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim fazer o vídeo de favoritos de novembro. Já chegamos no fim do ano novamente, como passou rápido, né? Nunca fiz vídeo de favoritos, então se vocês gostarem e acharem que é interessante, deixa aí bastante joinha, que daí eu vou procurar trazer, não digo todo mês, mas pelo menos a cada dois meses, quando tiver alguma novidade, quando eu mudar os meus queridinhos do momento, eu sempre trago favoritos pra vocês. Então não esqueçam de avaliar esse vídeo, que vai me dizer se eu continuo fazendo ou não, tá bom? Então, vamos começar aí. Esse mês de novembro eu usei muito, vamos começar com maquiagem, né? Eu usei muito e praticamente todas as vezes que eu me maquiei a base da Ruby Rose, tá? A minha é na cor L2, eu usei ela praticamente todas as vezes que eu me maquiei, eu utilizei ela, então ela não poderia faltar no meu vídeo de favoritos. Tenho estoque, amo ela. De corretivo, os dois que eu utilizei foram o da Naked Skin também, da Ruby Rose, e o da Tracta. Tenho gostado muito desse corretivo da Tracta, de efeito mate, tá? O meu é na cor claro, e o da Naked Skin eu uso tanto o L2 quanto o L1, depende se eu quero correção ou iluminação. Questão de pó e contorno, eu tenho usado muito essa paletinha e gostei muito dela. Paletinha não, né? Paletona de pó da Ruby Rose. Área dos olhos, este pozinho, pro rosto, este, e pro contorno eu uso esses pós aqui embaixo, tá? Tenho gostado muito. Inclusive, tudo que eu tô mostrando hoje, a maioria eu tô utilizando, tá? Na preparação da pele de hoje. O blush, que eu utilizei bastante esse mês, que eu gostei muito, inclusive eu fiz uma resenha no blog, vou deixar linkado pra vocês aqui. É esse blush, coisas de quem ama, da Dylos. O meu é o Meteorito, tá? Ele é assim, em perolinhas. Também é o que eu estou usando hoje. Tenho usado bastante ele esse mês. Iluminador, o que eu mais usei esse mês, foi esse daqui da Barbie, que é o pó iluminador da linha da Fenza. Pra correção de sobrancelha, esse triozinho da Ruby Rose. O meu é na cor 1. Eu uso essa corzinha do meio, tá? Pra correção da minha sobrancelha. E junto, eu utilizo, pelo menos esse mês, eu utilizei demais esse gel de sobrancelha da Mary Kay. Fazia tempo que eu não usava ele, tava paradinho aqui, mas esse mês eu usei quase todas as vezes que eu preparei a minha sobrancelha, eu usei ele. E também, o meu lápis Perfect Up, da Vult, tá? Que ele tem esse tonzinho bege. Também já tenho resenha dele aqui no canal, tá? Se vocês quiserem, eu deixo linkado aqui pra vocês verem. Que eu não uso ele só na sobrancelha, tenho várias maneiras que eu utilizo ele. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vou deixar linkado pra vocês. Esse mês, a paletinha que eu mais utilizei de sombras foi essa daqui da Belly Angel, que tem cores neutras. Ela não tem referência, tá? Mas é a que eu mais utilizei, inclusive é a que eu tô utilizando hoje. E às vezes eu utilizava ela pra fazer a base de esfumado, e aí colocava um pigmento, colocava uma corzinha. Mas a que eu mais utilizei foi essa. E com certeza o pigmento 228 da Mais Vaidosa, que é o Ouro 3D. Esse pigmento, meninas, ele é maravilhoso. E eu tenho usado ele pra tudo. Vocês vão ver aí, tem vídeos ainda que vão sair que tem utilizando ele. Ele é esse tonzinho. Olha que lindo esse tom. Deixa eu ver se eu passo aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir. Olha, no pote parece branco, mas ele tem um brilho... Tá vendo? Bem dourado. Esse pigmento é maravilhoso, meninas. Eu tô apaixonada, eu uso ele em tudo. E eu não sei mais viver sem esse pigmento. Pra olhos ainda, eu não tô utilizando muito lápis, tá? Preto, bege, porque eu tô com uma alergia nos meus olhos. Então, quando eu passo lápis, eu começo a lacrimejar muito, e aí acaba borrando toda a maquiagem e tal. Mas esse mesmo lápis que eu usei algumas vezes foi esse daqui da Dylos, da Coisas de Quem Ama Também, tá? É o Breu, tá? E esse aqui eu tenho conseguido usar sem ele me causar alergia. Eu não tenho lacrimejado com ele, tá? Ele tem o Cristal Swarovski aqui na ponta, e esse eu tenho conseguido utilizar. Então, eu não tenho exagerado pra não irritar ainda mais os meus olhos, mas quando eu vou utilizar um lápis, eu uso esse que não me causou alergia. De máscara de cílios que eu utilizei esse mês, eu acho que quase todos os dias, foi essa daqui da Tango, tá? Que ela tem as duas etapas, a etapa 1 e a etapa 2. Ela é assim. E eu gosto muito dessa máscara, inclusive a que eu estou utilizando hoje. Eu, como eu disse, eu tenho alergia nos olhos, então colocar cílios postiços pra mim é uma verdadeira dificuldade. Eu fico, me incomoda, me coça, me... Eu não consigo ficar com cílios postiços, então eu preciso de máscaras que deem bastante evidência nos meus cílios, porque eu não consigo ficar de cílios postiços. E essa daqui é uma das que eu tenho gostado bastante, tá? Um lápis que eu utilizei muito esse mês, e vocês vão me perdoar, porque eu vou mostrar ele assim mesmo, mordido. Porque quem faz isso é o meu filho de quatro patas, o Guri. Quem já me acompanha há algum tempo conhece o Guri. Ele ama esse lápis. Ele vê eu pegar esse lápis, ele vem correndo e ele cata de mim. E se eu não fico esperta, então ele já catou várias vezes e tem muitas mordidas do Guri aqui. Mas eu amo esse lápis, eu não vou me desfazer dele por causa disso, tá? Esse daqui é o tom rubi. Eu tenho utilizado bastante ele esse mês. E tenho utilizado alguns batons. Batons, eu separei quatro batons, porque eu vou ser sincera que eu uso muito batom. Mas esses quatro, assim, não saíram dos meus lápis, tá? Primeiro esse que eu estou usando, que é o Grape, da Ricoste, tá? Da linha dos metalizados, eu sei, estou devendo resenha pra vocês dessa linha. Vou fazer o Grape. É esse que eu estou nos lábios. É uma cor maravilhosa, tá? Mas como ele é um tom mais escuro, tal, eu uso ele mais à noite. Se ficar meio problemático aí é porque queimou a lâmpada, acabou de queimar, tá? Mas eu vou continuar o vídeo assim mesmo. Aí tem esse daqui, que vocês sabem que eu não sou muito fã de nude, mas quem me acompanha pelo Insta, link tá aqui embaixo, arroba dicascomagiaunderline, me segue lá. Já viu que eu disse que eu achei o meu nude da vida, que é este daqui, da Mais Vaidosa. Esse daqui é o Pipitool, da coleção Nudes, Nudes Collection, da Mais Vaidosa, tá? Amei esse nude, ele fica perfeito pro meu tom de pele, assim, porque tem alguns nudes que ficam muito apagados, tal, mas eu achei que meu tom de pele ele fica perfeito. Amei esse tom de nude, também tenho usado bastante. Um de bala, que eu tenho usado muito, que eu não sou de usar batom de bala, e por sinal ele tem um tom puxado pro tom do da Mais Vaidosa, mas ele é um pouquinho mais escuro, é o 211, da Ruby Rose, em bala. Esse daqui também eu tenho usado bastante, às vezes tá na pressa, não vou ter paciência pra ficar delineando, tal, vai de bala mesmo, quer mais rápido? É esse aqui que eu pego. Mas, tem um batom, que é o queridinho, que realmente não saiu dos meus lábios, assim, que, quem me acompanha pelo Insta viu, quem tá me acompanhando pelos vídeos já deve ter visto ele muito por aí, mas no Insta ele tá aparecendo direto, em quase todas as minhas fotos. Eu estou apaixonada, enlouquecida por esse batom, que é o Sintonia, da Ricoste. Eu só não vim com ele hoje, porque eu falei, as meninas vão falar, chega do Sintonia, porque, gente, ele é demais, é uma cor linda, eu não sei definir essa cor, tá? Esse aqui, ele é metalizado, mas ele chega a ser um meio nude, assim, meio claro. E esse, podem me olhar torto, mas eu uso de dia, de noite, de madrugada, pra ir na padaria, pra ir comprar pão, pra uma festa, pra onde for, eu vou com ele, porque ele é maravilhoso. É o batom... Ai, muito amor nesse batom, gente. Amei ele. Tô usando, assim, como água. Amei esse batom. De maquiagem, foi isso. Desculpa se o vídeo ficar longo, mas como eu nunca fiz um vídeo de favoritos, então, assim, eu tô pegando tudo o de favorito que eu usei no mês. A partir de agora, eu vou sempre colocar coisas novas, né? Não vou ficar repetindo os que eu já mostrei, mas como é o primeiro, eu não tinha como pular algumas coisas, tá? Agora, eu vou mostrar alguns queridinhos do cabelo que eu usei nesse mês de novembro, que foi muito amor, tá? Então, não me julguem, não sou patrocinada pela marca, mas vocês vão ver que tem bastante coisa da marca, mas é porque eu realmente amei, tá? Esse condicionador da Salon Line, tratou de cachos, tratamento pra arrasar e desmaia cachos. Eu fiz uma resenha rapidinha dele no blog, vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas eu posso adiantar, meninas, melhor condicionador que eu já testei até hoje. Não vou parar de testar. Pretendo achar melhor, porque não, né? Mas até hoje, eu não usei um condicionador melhor do que esse. Super baratinho, eu acho que eu paguei R$15,90, alguma coisa assim, né? É um preço razoável. Ele é liberado, ele não tem parabenos, silicones, nem óleo mineral. Então, pra quem faz as técnicas, ele é liberado. Pra quem não faz, ele é liberado mais ainda. Ele pode ser utilizado. Ele é maravilhoso, tá? Se quiser saber mais sobre ele, vai lá na resenha, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Outro produtinho da marca, que eu também já fiz resenha e está linkado aqui. E só pra vocês não me julgarem, como eu já disse, comprei. Comprei, tá? Comprei também essa gelatina. Tô de cachos. A gelatina verde não sai da minha cabeça. E realmente, ela não sai da minha cabeça. Se eu tenho um evento, se eu tenho um lugar que eu preciso ir com o cabelo arrumado, ela não sai. Eu tenho que pegar e tenho que usar ela, porque ela é maravilhosa. Tem resenha já, vou deixar linkado aqui pra vocês. Usei muito. E usei muito esse mês. Esse daqui eu recebi na Beauty Fair, tá? Mas também é da Solon Line. Mas já tá quase no finzinho. É um gel de queratina. É pra cabelo afro. Mas eu confesso que eu amei ele. Ele é uma reconstrução para cabelos fortes, macios e com brilho. Cachos modelados, efeito umidificado e fixação leve. Pra cabelos afros naturais, permanentados, relaxados ou em transição. É um uso diário sem enxágue. Só que esse daqui, até se vocês quiserem, eu faço uma resenha mais detalhada. Ele pode ser usado como gelatina. Um gel modelador, né? Quando você lava o cabelo. Ou no day after. E eu tenho amado usar ele no day after, tá? Se vocês quiserem resenha dele, eu faço aqui pra vocês. Não tenho cabelo afro, mas amei. Acredite que quem tem cabelo afro, pra finalização, vai amar ele. Mas se vocês quiserem mais detalhes, deixa aí nos comentários que eu faço uma resenha pra vocês. Amei. Tô usando direto. E esse não é da marca, tá? Mas é de uma marca que eu também amo. Que é da Inoar. Tá? Esse daqui da Doctor. Esse eu ainda não fiz resenha. Hum, tem um cheirinho tão gostoso. Essa máscara de hidratação da Inoar Doctor. Eu não me lembro agora se é liberada pra No. Mas pra Low eu tenho certeza que é. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha dela também. Mas ela deixa o cabelo assim, o cabelo desmaia, sabe? Você passa assim, o cabelo faz... Ai, essa daqui. Ai, é uma delícia de passar ela no cabelo. Dá uma hidratada legal mesmo. Quem quiser resenha com mais detalhes, que fale um pouco da composição e tudo mais, deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês. Com o maior prazer, o maior carinho. Tá bom? E esses são os meus favoritos de novembro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o joinha. Deixa aí o comentário de vocês. O que vocês gostariam de saber? O que vocês gostariam de ver resenha? Se vocês querem que eu continue trazendo favoritos. Como eu disse, esse foi o primeiro, então ele foi um pouco mais longo. Mas, por exemplo, o que eu for fazendo nos próximos, o que eu já mostrei de favoritos, eu não vou repetir. Eu vou estar mostrando só o que aparecer de novidade. Então, vai ficar um pouco mais enxutinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, pra não perder nenhuma novidade. Quem já é inscrita, ativa as notificações na engrenagenzinha ou no sininho, também, pra não perder as novidades. Amo ter a companhia de vocês, estou amando ver o crescimento, mesmo que aos pouquinhos, mas vendo o crescimento do nosso cantinho. Fica aí um super beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!